E aí galera, beleza? Então, é um tempinho atrás eu havia iniciado uma série de vídeos chamado Duelo das Bruxas Eu fiz somente um vídeo E hoje eu vim trazer pra vocês o Duelo das Bruxas Parte 2, galera É isso aí, Parte 2, com duas bruxas bem legais De um lado temos a bruxa da série O Mundo Sombrio de Sabrina Ela tem uma origem bem sombria Temos a Sabrina Spelma E de outro lado temos a bruxa da série Legacy Que carrega um legado muito importante, galera A bruxa Hope Michelson E se Hope Michelson e Sabrina Spelma dolassem entre si Quem você acha que venceria essa disputa? Confira a teoria nesse vídeo, galera Vamos lá Então, galera, pra fazer essa teoria dessas duas bruxas em séries totalmente distintas Precisamos nos aprofundar um pouquinho na história dessas duas bruxas Vamos falar um pouquinho sobre cada bruxa agora Vamos começar pela Sabrina Spelma do Mundo Sombrio de Sabrina Então, se você acompanha a série da Netflix O Mundo Sombrio de Sabrina Você descobriu aí nessa série que Sabrina é uma bruxa mestiça O bruxo Edgar e a mortal Diana, eles queriam ter um filho Porém, eles não conseguiram ter um filho E eles foram procurar a quem? O Senhor das Trevas O Senhor das Trevas prometeu uma criança pra eles Mas, mal ele sabia que esse filho não seria de Edgar Mas, sim, seria fruto, fruto do Senhor das Trevas Então, o Senhor das Trevas introduziu lá Sua magia, seu sêmen sagrado lá em Diana E assim nasceu a Sabrina Spelma E por ser filha do Senhor das Trevas, do Lorde das Trevas, do Lúcio do Manistar Ela possui habilidades únicas Como o poder de poder conjurar o fogo do inferno É, vou voltar aí pra vocês Um pouquinho que eu falei, galera Você deve olhar assim e falar Coitada de Hope Mikeson Mas, calma aí, calma aí Que Hope Mikeson não é pouca coisa, não Hope Mikeson é também uma personagem muito poderosa, tá, galera? Então, vamos terminar aqui de falar as habilidades de Sabrina Spelma Então, galera, agora que eu já te contei a origem de Sabrina Spelma Vamos pontuar os poderes de Sabrina Spelma Vamos pontuar as habilidades dela Na série, ela cura a ferida do seu primo Embrose E também restaura a visão de Rose Você viu aí Se você parar pra perceber A maioria das bruxas que eu citei No primeiro vídeo do Duelo das Bruxas Eu botei aqui o Bonnie Bennett e o Willow Rosenberg Eu vou botar o link aí na descrição E você viu que todas elas tinham poder de cura, galera Isso, a maioria das bruxas vai ter um poder de cura Basicamente, o poder de cura é inerente a algumas bruxas aí de muitas das séries A outra habilidade de Sabrina é a manipulação de memórias, galera Quando ela foi contar pra Harvard Que ela é uma bruxa Ela fez através de um feitiço de manipulação de memória Ela fez ela esquecer que ela havia contado que ela é uma bruxa Então ela consegue manipular as memórias de qualquer pessoa Então, galera, depois que Sabrina Spelma assina seu nome no livro da besta Ela passa a adquirir várias habilidades aí Os poderes dela começam a se fortalecer mais e mais Então, ela passa a fazer exorcismo E também tem a longevidade Que é o quê? Ela demora a envelhecer, igual suas tias Quando suas tias assinaram seu nome no livro da besta Elas não envelhecem praticamente E também possui a ressurreição Elas tem lá um meio que cemitério no seu quintal Em que elas conseguem ressuscitar Retornar de volta à vida E outra coisa é que ela também consegue fazer projeção astral Como parte de projeção astral? Na série Sabrina, projeção astral é algo bem perigoso Por quê? Quando elas fazem projeção astral Ela faz todo um círculo de velas E se projeta para um determinado lugar E o corpo dela ali fica vulnerável Então qualquer coisa pode acontecer Então é um encanto bem perigoso na série O mundo sobre Sabrina Será que Hope e Mike se você pare para a Sabrina Spelma? Será? Será? Vamos ver agora Então galera, Hope e Mike é filha do vilão mais amado E odiado de toda a série aí The original The Vampire Diaries Klaus Mike com Hailey Marshall Ela é o quê? Ela é uma tri-híbrida, galera Ela pegou os poderes do pai De lobisomem Vampira Poderes de bruxa de Hope Vem de sua avó Que foi uma bruxa original, galera Ela foi a primeira bruxa aí da saga The Origins Ela foi a bruxa original Então Ela possui um legado bem forte E o seu nascimento foi um pouco complicado Por quê? Porque Klaus Mike Sabemos que ele é um vampiro E vampiro não pode ter filho, né galera? Porém, seu DNA de lobisomem Fez com que ele pudesse ter um filho Ele teve um filho com a Hailey E nasceu essa Hope Essa maravilhosa bruxa Aí a bruxa vampira Lobisomem Tri-híbrida E galera, seu nascimento foi um pouco complicado Porque as bruxas temiam Hope Temiam seu poder E tentaram matar a criança, galera Essa criança Quando ela era bebê Tentaram matar ela Sério Tentaram mesmo Mas graças ao seu pai, Klaus Ele salvou sua filha preciosa aí, galera Ficou muita peleja Que ele salvou dessas bruxas aí Bem poderosas E ele conseguiu salvar Hope Então, galera Vamos pontuar as habilidades de Hope e Mike Por pertencer a uma aliagem bem poderosa Por sua avó ser uma bruxa original Ela possui um poder extraordinário Um poder muito forte Para você ter uma noção Quando ela era criança Quando ela tinha basicamente Um aninho, alguns meses Ela conseguia ligar o carro Através da sua magia É bem isso E Assim que ela foi crescendo Ela possui algumas habilidades Como habilidade de cura Ela conseguia ressuscitar Alguns animais Um fato importante da série de origem É que Hope e Mike Através de seus poderes Seu grito terrível Ela consegue matar uma legião de vampiros Então, seus poderes são bem top Vou botar a cena para vocês aí Ela usa sua habilidade E seus poderes aí Para matar uma legião de vampiros Você vê a amplitude de poderes de Hope e Mike Ela não é pouquinha coisa não Então, galera Ela possui poderes lobisomem Ela consegue se transformar Nessa loba incrível Olha os olhos maravilhosos De Hope e Mike Quando ela se transforma, galera Bem legal Agora, a parte vampira Ainda não foi ativada Por quê? Para ela ativar a parte vampira dela Ela precisa morrer Então, alguém precisa matar a Hope e Mike Mas Eu ouvi por aí Que se Hope e Mike Morrer E virar vampira Ela deixa de ser bruxa Você gostaria de ver Hope e Mike Como vampira? Eu não gostaria Porque Hope e Mike Não seria Hope e Mike Sem ser bruxa, né, galera? É isso E agora Que vocês já estão familiarizados Com essas duas bruxas Que eu falei Fez o background Dessas duas bruxas Para vocês Vamos teorizar Sobre esse duelo Então Mas já deixa nos comentários Quem você vai torcer Para Hope e Mike Ou Sabrina Spelman E galera Não deixa aí De se inscrever Nesse meu canal Se inscreve aí E ativa o sininho Para ficar por dentro Dos vídeos Deixa aquele like Nesse vídeo Para criar mais vídeos Para vocês, tá, galera? Vamos lá Agora vamos teorizar Isso aí Vamos! Então, galera Nesse desse duelo As duas bruxas Já começaria Exibindo suas habilidades Então aí Vamos começar Por Hope e Mike Exibindo seus dons Exibindo seus dons Exibindo seus dons E já no primeiro ataque De Hope e Mike Sabrina Spelman Cai E levanta Hope e Mike Invoca as chamas Para Sabrina Spelman Porém Sabrina Spelman Fala Sério Meu pai é Lucifer Monistar O senhor das trevas E eu consigo Congirar o fogo Essa luta Seria uma luta Sem fim E será a foto E será a foto Então eu terei um empate Terei um empate dessas duas bruxas Chegarei uma hora que as duas falarem Chega, estou cansada, vamos parar por aqui E vamos ser amigas Mas não, elas vão ser rivais Elas vão ser rivais e vão criar dois clãs totalmente diferentes O clã de Sabrina Spellman E o clã de Hope Maikson E pra completar esse clã, ela precisa de outras bruxas Ela precisa recrutar outras bruxas E que bruxas seriam essas? Coloquem aí nos comentários O clã de Hope Maikson E o clã de Sabrina Spellman Vamos integrar outras bruxas nesses dois clãs O que você achou desse duelo, galera? Diz aí nos comentários, você gostou? Não gostou? É, galera É basicamente isso, essa luta entre essas duas bruxas E se você gostou Vai ter parte 3 do duelo das bruxas Mas pra isso eu preciso da sua ajuda Preciso que você escolha bruxas aqui Pra fazer esse duelo Escolha aí, galera Conto com a ajuda de vocês Pra escolher a próxima bruxa Que vai aparecer aqui No duelo das bruxas Parte 3 Tá, galera? Então eu vou encerrando por aqui Muito obrigado se você ficou até aqui, galera Muito obrigado pela audiência Não se esqueça de se inscrever nesse canal aí Ativa o sininho pra ficar por dentro dos vídeos Deixa aquele like Dispara no like aí, galera E é isso Muito obrigado pela audiência E até o próximo vídeo Valeu!